Essa cara de barco A vontade de estar Vestindo neon E ao se embriagar Quer tirar meu batom Apesar de se entregar Tudo bem, tudo bom Com sua cara blasé Negando tesão E hoje eu vivo a te adorar Que demora Pra você chegar e me ver Através Eu mal posso Esperar Seus pelos masculinos no sapo Só nem Apesar Apesar Se não te desapareces A buscar O miel De um homem Que não te merece Será como sempre foi Um homem E seus desejos de mulher Eu te quero Te quero Soledad A ver Se não for Te desapareces A buscar O miel De um homem Que não te merece Que não te merece Será Como sempre foi Um homem Eu te quero Eu te quero Que não te merece A me casa Esse dia Veniste a me casa Esse dia Veniste a me casa Esse dia Veniste a mi casa A adorar E besar Mis pies E besar Mis pies Outro dia trajiste a ela, essa, com outra mulher Soledad, amém, se não for de desaparecer A buscar o fiel de um homem que não te merece Ele não te merece Ele não te merece Ele não te merece Aplausos Aplausos